Música Pessoal, estamos aqui em pleno sábado, sábado ensolarado, acompanhando as obras aqui do recapeamento da estrada Nazaré-Mauriporã. Estou aqui com o responsável pela empresa aqui do serviço, também com o mero vereador. E a obra acontecendo em Nazaré-Paulista com investimento do governo do estado, uma obra que foi o deputado Edmir Chedi que destinou para Nazaré. Vão ser recapeados 12 quilômetros de asfalto, é a parte aqui de Nazaré-Paulista, onde vai beneficiar toda a população. E a gente vem acompanhar nesse sábado mais esse grande feito aqui, essa parte de execução aqui de troca de solo. Fazer a base primeiro para ficar bem feito, para depois a camada de asfalto para ficar em ótimas condições. Essa estrada tão importante que liga Nazaré-Mauriporã. Parabéns à empresa, parabéns ao vereador, parabéns ao deputado e parabéns ao povo de Nazaré-Paulista. Valeu! Tchau!